Tem porte mediano. Ele pesa cerca de 31 gramas e mede 19 centímetros de comprimento. Quando bem cuidado no cativeiro este pode viver até 30 anos. A espécie apresenta de morfismo sexual. As características do macho são de ter uma plumagem num tom vermelho intenso, as asas e a cauda pretas e próximo ao bico tem uma faixa branca reluzente. Estas características só são obtidas quando o tia sangue atinge a idade de 2 anos. Já as fêmeas não são tão atrativas, possuindo uma plumagem parda. O tia sangue é frugívoro, tendo exerta preferência pelos frutos da imbaúba e da roeira, frutas carnudas e secas, botões de flores, néctar, folhas, insetos, vermes e outros pequenos artrópodes. Quando a espécie está em cativeiro ideal que se ofereça alimentos frescos e manipulados com higiene, tais como feijão, lentilha, ervilha, proteína de soja e grão de bico semi-cozidos, milho verde, verduras, brotos, frutas como tomate, mamão, maçã, frutas cítricas, cereais e ovo cozido também são bem aceitos. A banana também tem importante papel em sua alimentação, especialmente na natureza. A reprodução do tia sangue começa com a maturidade sexual, por volta dos 12 meses de vida. Ele se acasala nas estações da primavera e verão. As fêmeas botam de 2 a 3 ovos que possuem um tom verde azulado e brilhoso, com algumas marchas pretas a fêmea de tia sangueira chocar os ovos por 13 dias, com cerca de 35 dias. De vida os filhotes já se tornam independentes, podendo ser separados dos pais. O material utilizado para a confecção do ninho, que tem formato de um cestinho, geralmente é fibra de palmeira, fibra de sisal, fibra de coco e raiz de capim. A incubação é de responsabilidade da fêmea, porém quando os filhotes nascem o macho ajuda na alimentação. Os ninhos de tia costumam ser atacados pelo chupim. Esta espécie é o parasita de vários pássaros, uma vez que invadem os ninhos, quebram os ovos dos pais e botam seus próprios ovos. Desta forma todo o trabalho de chocar e criar os filhotes do chupim fica a cargo dos padrastos. O tia sangue não vocaliza um canto melodioso. O som emitido pelo macho é tricilábico e lento e muitas vezes é correspondido com sonorização de outros machos. A fêmea é somente pia. Você pode baixar o canto do tia sangue em nosso site, para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.